Oi, 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 oi Minha bolinha é moleque branco Não peste a pucália do chefe, joro com condição Anda com a pandé, com a roupa, para a máscara Perfume importado e o nome no cordão Eita louca! eita louca! bate, bate, bate a bunda no chão Rola a bunda no chão? bate a bunda no chão? Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Grito o nome do Luan, que te dá a condição Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Grito o nome do seu macho, que te dá a condição Minha dama é esculanche, pra ela é um futuro melhor Vários cursos e faculdade, queria homenagem a mim Ela fez uma tatuagem Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Grito o nome do Luan, que te dá a condição Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Grito o nome do seu macho, que te dá a condição Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Ela diz que no vale não bebe cerveja pra não ficar barriguda Diz que mulher tem que ser vaidosa e mantendo a postura Na academia ela cuida do corpo, malha pesada pra ficar gostosa Chega de noite ela sai com as amiga, toda arrumada, bonita e cheirosa Dançando com as caras e bocas, chama a atenção da rapaziada Vestido batendo na coxa, não tá nem aí pra nada Um copo de whisky na mão, falou que não bebe Que nada, que nada, que nada Quando ela bebe ela fica maluca, louca, muito, muito safada Louca, muito, muito safada Ela desce no chão, desce no chão, desce no chão Não, não tá nem aí pra nada Não, não tá nem aí pra nada Não, não tá nem aí pra nada